Olá alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender a como acessar a sua conta do Banco do Brasil utilizando o Linux com a distribuição Ubuntu, beleza? Então para isso, vamos utilizar o navegador Firefox que já vem por padrão no sistema você pode abrir ele e antes de fazer isso você pode abrir a central de programas Ubuntu você que já vem acompanhando o curso conhece a nossa central de programas você pode abrir o menu iniciar escrever central de programas Ubuntu Software Center que ele vai aparecer aqui então essa central de programas Ubuntu ele tem diversos aplicativos que você pode instalar aqui na parte direita você pode buscar Java, beleza? então assim que você buscar Java aqui vai aparecer alguns resultados, beleza? nesses resultados pode ser que você já tenha o OpenJDK instalado mas o que a gente precisa para utilizar no navegador é um complemento, né? que vai ser adicionado ali ao Firefox que é essa opção aqui, beleza? beleza? se você clicar aqui ou aqui também ele vai acabar instalando então basicamente esse plug, iCitya Java Plug você pode clicar nele em mais informações você pode obter detalhes sobre ele e aqui à direita você pode efetuar a instalação no meu caso está a opção Remover porque eu já instalei ele assim que você colocar Instalar ele vai pedir a senha do seu usuário assim que você autenticar você pode fechar se você está com o seu navegador aberto você pode fechar abrir ele novamente aqui à direita você pode verificar se ele está funcionando ou não nessa opção você pode descer aqui e entrar aqui em Complementos beleza? em Complementos temos a opção de Plug nessa opção aqui à direita você vai encontrar ele instalado observe que ele tem uma opção de Perguntar para ativar eu prefiro deixar essa opção pois quando aparece algum site pedindo a utilização do Java eu quero que ele pergunte para ativar não que seja executado automaticamente então muitas vezes por segurança é melhor essa opção está marcada Perguntar para ativar mas você pode botar sempre ativar e nunca ativar aqui ele vai te perguntar toda vez que você quiser entrar beleza? mas se você quiser colocar sempre ativar e não perguntar você vai facilitar de você não ter que colocar muitas vezes sim quero usar ter essa autenticação mas tem esse outro lado que eu falei no começo beleza? então com ele instalado como vocês podem ver aqui esse procedimento automático assim que você instalar no central de programas ele vai perseguir em complementos Firefox outra questão que você pode utilizar um recurso do navegador é abrir uma navegação privada antes de entrar na sua conta do Brasil isso permite que ele não salve o seu histórico isso pode ser legal beleza? então se você quiser fazer isso você pode clicar aqui à direita e você vai ter diversas opções dentro dessas opções você pode abrir uma nova janela privada ou pelo atalho Ctrl Shift P essa nova janela privada permite que isso aconteça então ele não vai salvar seu histórico e várias coisas você pode autentificar aqui preenchendo o endereço do site oficial www.bb.com.br ele vai redirecionar para a parte inicial do Banco do Brasil assim que entrar no site você vai ter a opção aqui como um exemplo de preencher com a sua agência e com a sua conta na próxima etapa ele vai pedir a autenticação do Java beleza? observe que nessa parte ele pergunta se eu devo permitir que o site banco do Brasil .com.br execute o plugin esse é um plugin de código aberto do Java ICT Web então se você quiser autenticar você deve clicar aqui em permitir beleza? clicou em permitir ele pergunta para você se você quer permitir agora ou sempre permitir memorizar permitir memorizar é nas outras vezes que você entrar aqui no Banco do Brasil ele não vai fazer essa pergunta novamente beleza? então vou marcar aqui ó permitir agora mas se você entra constantemente você pode memorizar esse plugin sempre funcionar aqui no Banco do Brasil bem vai ter essas autenticações aqui referente ao Banco do Brasil você deve colocar IES para continuar nessa parte ele pede uma senha de 8 dígitos e essa senha você consegue na sua agência do Banco do Brasil beleza? então você que quer acessar sua conta do Brasil não adianta ter o plug funcionando se você não tem a senha para acessar via internet o objetivo da videoaula é mostrar como você consegue instalar um complemento a Firefox para que você consiga utilizar o recurso Java e acessar sua conta agora você digita a sua senha observe que ele conseguiu entrar e está funcionando muito bem utilizando o Linux com o Firefox e com esse plug ICTE beleza? outra sugestão que eu vou deixar aqui se você quiser ter outras opções de instalar outras versões do Java também é possível e temos uma aula mais avançada se você entrar na playlist do curso que está na descrição da videoaula quando você entrar na playlist você vai encontrar muitas aulas mesmo então essas aulas que você encontrar elas tem título aqui e se você usar o recurso do navegador apertando Ctrl F aqui embaixo no caso do Firefox do Chrome ele parece um pouquinho para cima ele tem essa opção de localizar por termos então se eu escrever aqui Java ele vai encontrar alguma aula que tenha no título Java então escrevo aqui Java e ele já encontra a aula 34 olha só na aula 34 como está lá o Java 6, 7, 8 OpenJDK no Linux então essa aula é um pouquinho mais avançada se você quiser ter mais opções de Java ou se esse plug que você instalou nessa videoaula não está te atendendo bem você quer instalar o plug de código fechado do Java e testar outras versões do Java dependendo do que você precisa acessar essa aula é indicada beleza então aqui encontramos a videoaula e você pode clicar aqui e assistir essa videoaula que ela é uma aula mais completa apenas ensinando você instalar vários plugs do Java então a gente vai instalar vários e mostrar várias opções que você pode utilizar beleza então fica aí essa indicação essa dica e qualquer dúvida crítica ou sugestão deixe seu comentário e também você pode conhecer a comunidade Guarapa o site oficial que é